Música Oi, oi, meu nome é Lucas e hoje eu vou te levar para conhecer o campus da mais bonita do Brasil. Vem comigo! Música Ó, aquelas ali são as quatro pilastras, a entrada da universidade. Essa aqui é a famosa reta, onde você vai subir, tropeçar e esquecer dos problemas da vida, vendo a beleza que tem nesse campus. Música Aquele casarão ali atrás é o prédio da reitoria. Aqui do lado é o centro de vivências, onde tem um auditório enorme, é o auditório Fernando Sabino. E ali atrás, aquele prédio bonito ali, famoso inclusive, você já deve ter visto provavelmente, é o Bernardão. O prédio administrativo da universidade, onde tem um monte de secretaria. Música Ó, esse aqui é o RU, o restaurante. E ali atrás, aquele prédio que não está dando para ver, agora deu, é a BBT, a Biblioteca Central. Música Boa parte das aulas da graduação são aqui no PVA, pavilhão de aulas A. Música Ó, essa aqui atrás é a sede social do DCE, também conhecida como DCE Barzinho. Aqui é a casa dos estudantes, é onde a gente vem para jogar a conversa fora, para se divertir um pouquinho no intervalo das aulas. É parada obrigatória para todo estudante. Música Esse aqui atrás é o PVB, onde você vai ter um monte de aulas. Música Cansou de almoçar no RU1? Tem o RU2 também, aqui no finalzinho da reta, para atender os departamentos que ficam aqui nessa região. Música Olha gente, esse foi o nosso tour pelo campus da mais bonita do Brasil e eu espero que vocês tenham gostado. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Música 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 Música